A polícia prendendo fantasia, galera, fantasia de carnaval, porque a gente é uma troça e a gente é contra o governador e o prefeito. Por conta disso, eles estão prendendo as nossas fantasias. Fantasia! Fantasia! Se abuso de poder! Ei! Polícia, polícia, prendendo fantasia de carnaval! Solta o material! Solta o material! Solta o material! Busca onde? Busca onde? Busca onde? Na Dicom, porque você trabalha pra Dicom, né? Porra de vergonha! Seus madidos, burros! Burros! Vocês são burros! Vai prender bandido! Vai prender bandido! Vai fazer seu trabalho de prender bandido! Agora a polícia prende fantasia de folião! Não tem o que fazer, não, meu filho! Não tem o que fazer! Oi! Polícia prendendo fantasia de folião! Não tem o que fazer! Não tem o que fazer! Não tem o que fazer! Pra quem é esse? Vai pegar! Ah, boa! Ah, boa! Não, vamos lá! Espera aí! Aqui, Keila! Dentro do camo! A polícia prendeu a nossa fantasia de carnaval! Não, porque as nossas fantasias são torres e a gente tava com máscara de Geraldo Júlio e Paulo Câmara! Eles receberam ordem de prender a nossa fantasia! Agora pode sair com máscara de Dilma e de Lula! Mas de Paulo Câmara e Geraldo Júlio não pode, que a polícia vem prender! E aí E aí E aí E aí